Esta é uma apresentação da disciplina Mach 338, mais conhecida como análise de algoritmos. E esse sou eu. Mach 338 é uma disciplina do curso de graduação em computação da USP. Esse curso é dado no Instituto de Matemática e Estatística. Mach 338 fica no quinto semestre do currículo do curso. Aqui está um resumo da minha apresentação. Eu gostaria de começar dizendo o que é análise de algoritmos. Depois tentar explicar como se aprende análise de algoritmos em Mach 338. Finalmente falará dos pré-requisitos da disciplina e dos livros. Vamos começar então com o que. O que é análise de algoritmos? A análise de algoritmos tem dois aspectos. A análise da correção e a análise da complexidade. Na análise da correção, a gente tenta entender por que um dado algoritmo funciona. Nós queremos ter certeza de que o algoritmo está correto. Na análise da complexidade, a gente procura estimar a velocidade do algoritmo. Ou seja, procura prever o tempo que o algoritmo vai consumir. Vamos falar então da análise de correção. Como todo mundo sabe, algoritmos existem para resolver problemas. Por exemplo, encontrar um caminho mínimo entre dois pontos de uma rede de estradas. Aqui está uma pequena rede de estradas. Talvez eu queira achar o caminho mínimo do ponto 10 até o ponto 6. É claro que você deve imaginar aí uma rede bem maior, com milhares de pontos. Dado um algoritmo que promete resolver esse problema, nós queremos ter certeza de que ele cumpre a promessa. É aí que está a análise da correção do algoritmo. Análise de complexidade A análise de complexidade trata da pergunta Quanto tempo o algoritmo consome? Essa pergunta se depara imediatamente com duas dificuldades óbvias. Primeira dificuldade óbvia, o tempo gasto vai depender dos dados de entrada. Segunda dificuldade óbvia, o tempo gasto vai depender do computador utilizado. Como então eu posso responder essa pergunta sem saber ainda quais são os dados e qual é o computador? Bom, apesar dessas dificuldades, é possível sim dar uma boa resposta para a pergunta. Essa resposta pode ser algo como n² log n, por exemplo. Enfim, uma fórmula. Para tratar desse assunto, é preciso usar um pouco de matemática. Primeiro, é preciso ter uma certa familiaridade com funções elementares. Por exemplo, função logarítmica, função potência n elevado a alguma coisa, função exponencial 2 elevado a n ou 2 elevado a uma função de n, função piso, função teto e talvez mais algumas. Uma segunda coisa que a gente precisa é saber resolver certas recorrências. Por exemplo, está aqui uma recorrência t de n é igual a 3t de n sobre 2 mais n. O t de n, a função t de n, está sendo definida em termos dela mesma. E o que queremos aqui, ao resolver a recorrência, é uma fórmula para esse t de n. Essas coisas, esses assuntos, os alunos já terão aprendido nas disciplinas de cálculo. Mas a gente faz uma revisão no começo de Mach 3.3.8. E avança mais ainda, aprende algumas coisas novas. Por exemplo, quanto às funções elementares, a gente acaba aprendendo o significado de expressões como esse algoritmo tem complexidade O de n quadrado, ou então aquele algoritmo consome tempo ômega de n log n. Então a gente precisa estudar o significado desses O e ômega. Quanto às recorrências, por que a gente precisa delas? Bom, é fácil, porque recorrências são essenciais para a análise de algoritmos recursivos. Esses são os algoritmos que chamam a si mesmos. Por fim, a análise de algoritmos dá um salto de abstração e passa da complexidade de algoritmos para a complexidade intrínseca de problemas. Esse é o estudo das classes P e NP e dos problemas NP completos. Mas a bem da verdade, Mach 3.3.8 trata disso de uma maneira apenas introdutória. Um estudo mais aprofundado fica para uma outra disciplina. Bom, com isso terminei a minha tentativa de explicar o que é análise de algoritmos. Agora eu gostaria de dizer como se aprende análise de algoritmos. Como? Como a gente aprende análise de algoritmos em Mach 3.3.8? Bom, é fácil, não tem segredo. A gente estuda uma série de problemas básicos. Para cada um desses problemas, a gente examina um ou mais algoritmos e talvez compara esses vários algoritmos e, em particular, compara a complexidade desses algoritmos. Quais são esses problemas que a gente estuda em Mach 3.3.8? Bom, aqui está uma pequena lista de exemplos de problemas. O problema de encontrar uma subcoleção de junta máxima de uma coleção de intervalos. O problema de encontrar uma mochila de valor máximo e capacidade limitada. O problema de encontrar uma subsequência crescente máxima de uma sequência. O problema de encontrar todas as ocorrências de uma palavra em um texto. O problema de multiplicar duas matrizes. A dificuldade aí está em fazer um algoritmo que seja mais rápido do que o algoritmo básico. O problema de calcular a transformada de Fourier de um polinômio. Um problema muito famoso e importante. O problema de calcular a distância entre dois pontos de uma rede de estradas. Já mencionei esse problema acima. O problema de calcular o corte mínimo que separa dois pontos de uma rede. Esse é um problema básico de otimização combinatória. E assim por diante. Aqui está um pequeno exemplo de um algoritmo que se estuda em Mac338. Os alunos de Mac338 já conhecem diversas linguagens de programação. Sabem programar em diversas linguagens de programação. Com isso, em Mac338, a gente pode se dar ao luxo de não usar nenhuma linguagem de programação. de programação específica. Aqui esse algoritmo está escrito num pseudo código. Que é muito agradável. Muito fácil de ler, de interpretar. E muito gostoso de se trabalhar. Ao estudar os diversos problemas e diversos algoritmos. Os alunos acabam aprendendo várias técnicas de síntese de algoritmos. Técnicas de construção de algoritmos. Por exemplo, divisão e conquista. Programação dinâmica. Gula e assim por diante. Bom, com isso eu terminei a segunda parte da minha apresentação, que é como se aprende análise de algoritmos. Agora eu posso tratar dos pré-requisitos. Pré-requisitos de Mac338. O único pré-requisito oficial de Mac338 é o Mac122, desenvolvimento de algoritmos. Mas isso, na verdade, é pouco. É bom que o aluno de Mac338 saiba mais coisas. Em primeiro lugar, que ele tenha vivência de programação. Digamos, uns quatro semestres de programação. Mac122, por exemplo, é uma segunda disciplina de programação. Então, a gente espera que o aluno tenha mais dois semestres de programação. Uma segunda coisa importante que o aluno saiba, que o aluno tenha, é familiaridade com recursão e algoritmos recursivos. Uma terceira coisa muito importante é que o aluno de Mac338 tenha conhecimento das estruturas de dados básicas. Como listas encadeadas, filas, pilhas, rips, árvores binárias, árvores de busca e assim por diante. Finalmente, é muito desejável que o aluno de Mac338 já tenha noções, pelo menos, de teoria dos grafos. Finalmente, posso dizer alguma coisa sobre os livros que se usam para estudar análise de algoritmos. Existem muitos livros muito bons de análise de algoritmos, a maioria em inglês. Eu vou mencionar só três deles, que eu conheço um pouco melhor. Kleinberg Tardosch, um excelente livro. Corman Leiserson Rivestestein, excelente livro. Das Gupta Papadimitri Vazirani, muito bom. Um pouquinho menos conhecido que os outros dois, mas é muito bom também. Esses livros são em inglês. Eu acho que o único que tem uma versão em português é o segundo da lista. Os alunos, certamente, muitos de vocês, certamente já conhecem esses livros. Talvez até já tenham usado esses livros. Bom, aqui termina a minha apresentação da disciplina Mac338, análise de algoritmos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.